Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Então vamos ficar de pé para a gente ler um texto na palavra do Senhor. Eu quero ler com vossas senhorias, no capítulo 4 de 2º Reis, a partir do versículo 8. 2º Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2º Reis, capítulo 4, a partir do versículo 9. 2º Reis, capítulo 5. 3º Reis, capítulo 5. 3º Reis, capítulo 5. 4º 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 Reis, capítulo 6. 5º Reis, capítulo 6. Amém. Vamos orar a Deus, por aqueles pedidos de oração que estão ali, para que o Senhor venha trazendo a resposta às irmãs que fizeram as suas petições. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Eu quero Te louvar pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus. Eu quero Te engrandecer porque Tu és santo e és maravilhoso. Tu és tremendo e a Tua mão estar além de todas as coisas. Deus, traz-nos uma palavra, para que Tuas filhas e a minha vida e todos quantos nos escutam sejam edificadas. Muito obrigado, muito obrigado. Olha os pedidos de oração que foram feitos. Ergue a Tua mão, manda a vitória como mandaste a Tsunamita. Muito obrigado pela Tua palavra, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, muito obrigado. Nós louvamos ao nosso Deus pela sua graça e pela sua fé. pela sua misericórdia. E é muito bom poder estar aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Exaltarmos a sua grandeza. Nós queremos agradecer a nossa coordenadora estadual. E onde nós temos missões neste mundo, também ela é a coordenadora ao nosso pastor Roberto, ambos, pela confiança de nos ter dado a oportunidade de trazer uma palavra às amadas nessa tarde maravilhosa no nome de Jesus. Queridas, eu queria que você repetisse bem alto aí a nossa temática. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu vejo na Bíblia vários exemplos maravilhosos onde as mulheres, através de suas atitudes, falam tremendamente a nossa vida. Antigamente, quando as pessoas ministravam a palavra, há algumas dezenas de anos atrás, e se quando queria falasse a homens, não se usava exemplos de mulheres. Enquanto que os exemplos masculinos sempre serviam para homens e mulheres. Mas, quando se pregava para homens, não se usava a Maria como exemplo, não se usava a mulher deste texto como exemplo, se usava exemplos masculinos. Só as mulheres recebiam exemplos masculinos e femininos na Bíblia. Porque não se via digno ministrar a homens e trazer-lhes exemplos e ensinamentos deixados por mulheres. Mas, hoje, graças a Deus, a cada dia a mais, as mulheres têm ocupado um espaço super importante na casa de Deus. E hoje, como sempre falou, os exemplos femininos sempre falaram a homens e as mulheres. E nesta manhã maravilhosa, nós trazemos aqui esse texto, e eu creio que é exemplo para mulheres e também para homens, que nos escutam através dos vários meios de comunicação usados pela nossa denominação. E eu tenho certeza que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, é maravilhoso para falar as nossas vidas. Nós temos aqui uma mulher maravilhosa, morava em Sunem, Sunamita, pertencia à tribo de Isaacar, esta cidade. E ela morava nesta cidade, ela era rica. Jesus, através da sua palavra, ministrou também várias curas e várias mulheres foram palcos de exemplos tremendos para a nossa vida. E esta mulher, a exemplo desta, Cirofenícia, ela nos traz um exemplo de fé tremendo. Nós queremos ministrar nesta noite, algumas atitudes que uma mulher de fé deve ter. E esta mulher demonstrou algumas atitudes maravilhosas. Aquela mulher, entendendo que Eliseu era homem de Deus, preparou-lhe um quarto no terraço, era alto, e que só tinha acesso por uma escada. E era distante da casa em si, para não haver barulhos, para que o profeta pudesse, em suas viagens, passar ali um dia, a noite, meditar, orar, e poder fazer a obra de Deus. E o homem de Deus ficou tão alegre com aquela mulher, que resolveu perguntar-lhe o que é que ele poderia, como profeta, fazer. Eliseu já tinha vindo de outro milagre. E no outro milagre, foi uma mulher também. Só que esta mulher era uma viúva, endividada, e consequentemente pobre. Aquela quem multiplicou-se o azeite. Esta mulher já era diferente, casada e rica. A gente tem paralelos totalmente diferentes aqui, mas onde Deus operou maravilhosamente através do seu profeta. E aquele profeta quer de alguma forma recompensar, e ele diz, manda a princípio Gease, falar com uma mulher e dizer, queres que eu fale a teu respeito ao rei? Ou fale ao teu respeito ao capitão do exército de Israel? Eu posso pedir para resolver qualquer problema seu. Se você estiver sendo, de alguma forma, fisicamente, ou moralmente, ou verbalmente, violentada, nós podemos falar com o exército, e aí dá-se um jeito. Se você precisar de algo materialmente falando, de algum favor, eu posso falar com o rei, e aí dá-se um jeito. Mas a mulher era rica. A mulher não tinha questões físicas a se resolverem. Porém, Gease dará a Elisê uma ideia. Ela não tem filhos. Eu não sei há quanto tempo ela era casada. Talvez ela fosse estéreo, ou talvez o marido dela fosse estéreo. Mas como vivíamos aqui, viviam eles aqui, em uma sociedade máscula, e por muito tempo um preconceito, por vezes o homem era o estéreo, mas a culpa sempre caía para cima da mulher na questão da esterilidade. Mas, se ela não tinha filho, talvez, por conta dele, ou por conta dela, o filho não chegou. E quando Elisê diz, bem, já sei, vou orar a Deus, e o Senhor vai te dar o filho, no prazo de um ano, tu estarás com o filho no teu braço. Ela não crê. Ela diz, homem de Deus, não minta para mim. Não me dê falsas esperanças. Era algo dificílimo demais para aquela mulher. Oh, e não é que dentro de um mês, aquela mulher teve um filho, segurou um ano. Teve um filho, abarcou em seus braços, depois de nove meses de gestação, segurou o menino nos braços, e agradeceu a Deus pela bênção. Quando o menino tinha entre cinco a sete anos, o menino corria pelos campos onde o seu pai era o dono. O seu pai estava com os cegadores, colhendo a sua oferta, ali o seu trigo, ou seja, qual a plantação de cereal. E o menino corria, e uma insolação tremenda bateu-lhe a cabeça, o corpo quente, e talvez uma veia de dentro do seu cérebro estourou. Estourando aquela veia, o menino começou a sentir dores fortes de cabeça. Dor tremenda, e o pai disse, leve para a mãe dele, dê-lhe a mãe dele. Cinco para sete anos, o menino ficou no joelho da mãe, até meio dia, quando ele morreu. A mãe pegou aquele menino, levou-o ao quarto do profeta, fazia algum tempo que o profeta não passava por lá, levou-o ao quarto do profeta, e levando-o ao quarto do profeta, desceu, deixando o menino na cama, colocou aquele menino ali, e pediu ao marido que concedesse a ela um moço, concedesse a ela uma jumenta, porque ela iria sair em busca do homem de Deus. O marido fica aperreado e diz, tu vais para onde? Não é nem lua cheia, nova, nem é sábado. Geralmente nessas datas se fazia algum tipo de festividade religiosa, sábado ou lua nova. Por isso que aquele homem diz, não é dia de festa, de visitação a profetas. Ele diz para aquele homem, ela fala, calma, está tudo bem. Está tudo bem. Eu quero que você, em primeira instância, entenda que aquela mulher conteve um desespero tremendo. Olha, quer ver um homem agitado? Quer ver um homem perder as estribeiras? É ver aquela a quem ele ama em desespero. E não poder fazer absolutamente nada. O homem circunda a casa, o homem protege, o homem guarda, mas a mulher está no centro. Qualquer coisa que acontece, isso até no reino animal. O cachorrinho tem filhotes, e o pai fica à circunferência da mãe, marcando o território para que ninguém avance, mas enquanto isso, os filhotinhos estão abarcados aos seios da mãe, sendo amamentados. O galo fica ao redor, fazendo toda aquela plataforma, mas os pintainhos correm para debaixo das asas da mãe. O pai sai de casa com um pedaço de pau na mão, de madrugada, ouve um barulho, mas os filhos se levantam e correm para os braços da mãe. O homem é periférico, a mulher é central. Antes que o homem abrace a criança, depois de nove meses, ela já tem estado nove meses dentro do útero da mãe. E quando a criança nasce do jeito que ela nasceu, se coloca a criança nos braços da mãe. E quando o pai vai segurá-lo, já está em volta da toalha, quase que é limpo, e o segura na mão. Deus colocou na mulher um senso de carinho, de proteção interna, de interiorização, de vida tremenda. A família se alarma quando esta adoece. Todos ficam à roda. E quando ela resolve se desesperar, o homem, que não tem a mesma condição psicológica para suportar grandes, grandes questões psicológicas, fica totalmente agachado, acabado e arrasado, e quanto mais ele não podendo tomar nenhuma providência. Deus, apesar de ter dado a mulher, o seu corpo físico, frágil, em relação ao corpo do homem, em relação aos ossos do homem, mas concedeu a você, mulher, uma questão de fortaleza fortaleza interiorizada, psicológica, capaz de aguentar proporções tremendas de nuvens que se alastram sobre a família. E quando você, dentro do lar, se desespera a partir de uma problemática, e você mesma perde o controle, tenha certeza que todos aqueles que estão ligados a você, perderão este mesmo controle. Aquela mulher, queridas, no capítulo 23, o marido totalmente exasperado, ela diz, vai tudo bem, fique tranquilo, olha só, contenha os seus desesperos, contenha seus medos, contenha seus traumas, dentro do lar, você não percebe, mas era uma coluna, era uma fortaleza, é algo em que o homem e os filhos podem se escorar e agarrar-se. Eu me lembro de Abigail, mulher de Nabal, a quem detratou e destratou a Davi, que tomava conta das suas ovelhas no deserto, Nabal foi rude quando Davi pediu alimentação, Davi ficou irado, irado e disse, eu vou matá-lo. Aquela mulher por trás, pega uma jumentinha, pega algumas ofertas, pega pão, pega bolo, pega água e leva para Davi no deserto quando ele vinha ao encontro de Nabal para matá-lo. Ela se ajoelha diante de Davi e pede clemência, enche o ego de Davi de elogios a ponto de fazer com que Davi desistisse de matar o seu marido. Eu tenho visto no rol da história questões aonde o homem precisou usar a lança, a espada, o revólver, a metralhadora, o pé. A mulher resolveu apenas com seu carinho, com seu abraço, com a sua feminilibridade, com o seu modo de ser e de agir. O homem por vezes se sente tão poderoso, sanção como a queixada de jumento matou mil. Dalila com carinho colocou no seu colo, arrancou seus cabelos e arrancou a sua força e ela não levantou uma unha para fazer isso. Hoje Deus nos traz para em primeiro plano mostrar para nós, mostrar para você dentro do seu lar, contenha os seus desesperos. Contenha-se, porque quando você reclama, quando você se exaspera, quando você diz assim não dá, assim não pode, você faz um clarão e abre uma clareira tremenda no meio do seu lar. Quando você vê o seu totalmente arrasado, você tem aquele poder de dar-lhe um abraço, chamar de meu amor, fazer um cafuné, fazer um carinho e a fera se amansa. Mas isso não acontece quando é você que se exaspera. quando é você que perde as estribeiras. Perdendo você as estribeiras, o seu lar perderá todo o contato, toda a direção, toda a luminosidade. Em primeiro plano, o Senhor nos fala nesta tarde maravilhosa, primeira atitude daquela mulher, diante de uma tragédia, uma mulher cujo o seu homem, o seu esposo já era velho, não podia mais ter filho, a ponto de duvidar do profeta quando ele diz, você vai ter filho. Imagine o amor, imagine o carinho, porque quando o menino adoeceu, o homem não teve toda aquela centralização e mandou levar para a mãe, para o colo da mãe, e o menino morreu no colo da mãe, quando ela cinco, seis, sete anos atrás, disse, profeta, não me engane, e o menino nasceu, imagine o amor, imagine o apego, imagine o carinho, e ver o menino morrer nos seus próprios braços, nos seus joelhos, no seu colo, era algo para levantar poeira, para alarmar, para fazer alarido, para dizer assim, não dá, não vou mais servir a Deus, eu não vou mais querê-lo, eu não vou mais amá-lo, mas simplesmente, ela introjeta um planejamento no seu coração, e diz para o seu marido, está tudo bem comigo, meu velho, fique calmo, fique tranquilo, está tudo bem, eu vou ali, e volto já, eu vou buscar o homem de Deus, Deus vai fazer algo aqui, fique tranquilo, em nome de Jesus, mantenha a calma, mantenha a graça, mantenha a paz, mantenha o controle, mantenha a temperança, mantenha o domínio, mantenha-se, porque Deus há de operar um milagre no seio da sua família, por conta da sua conduta, em nome de Jesus, em segundo plano, aquela mulher, levanta-se, toma o seu animal, vai embora, chegando perto de onde estava o homem de Deus, no monte Carmelo, o homem de Deus a vem de longe, chega para Geás e diz, vai ao encontro dela, saúda ela com a paz, pergunta se vai tudo bem com o filho, se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido, ele não perguntou se é tudo bem com a finança, porque o que é a finança diante de uma tragédia, não perguntou se é tudo bem com o marido, ou com a casa, perguntou como é que ela estava, perguntou o âmago, o recôndido, o escondido, o oculto, que está lá dentro, que ninguém vê, o rapaz, Geás e foi até ela, fez a pergunta, e ela respondeu da mesma forma, vai tudo bem, não conte sua história a quase ninguém, eu sei que Deus tem, pessoas na terra, que Ele levanta para nos ajudar, não serei abrupto, a ponto de dizer, não conte sua história a ninguém, porque a própria Bíblia diz, comunicae com os santos, nas vossas necessidades, confessai as vossas culpas uns aos outros, e diz também, levai a carga um dos outros, então eu não posso dizer, não compartilhe com ninguém, mas eu posso dizer, que não é, na verdade, o que você conta, mas o quanto você conta, e a quem você conta, as coisas de dentro do nosso lar, não são para todo o mundo saber, nós podemos compartilhar com amigões ou amigonas do peito, que possa de alguma forma nos dar uma palavra e nos ajudar em oração, mas eu tenho contemplado muitas vezes, na minha pouca e terra vida, lares, que passaram por distorções tremendas, a ponto de um dos, levarem a fora questões internas e sensíveis e íntimas da família, e toda a igreja foi sabedora, ou pelo menos quem não devia saber, foi o primeiro a saber, Geási, escutem, Geási, foi o que deu a ideia de o profeta oferecer-lhe um filho como recompensa, foi Geási quem primeiro entrou em contato com a mulher e falou das coisas que Deus poderia fazer a partir do envolvimento e da oração do homem de Deus, então seria uma pessoa em que ela poderia ter a máxima confiança, mas na história de Geási nós vamos ver o quanto este homem, este moço que era um aprendiz de profeta era imaturo, como ele chegou a ficar leproso por querer trocar uma benéficia que Deus fez a um certo homem, grande general, por alguns presentes, ele aceitou o presente, então Geási, apesar de ter ou de parecer ter uma maturidade tremenda, era apenas a capa era apenas o exterior, era apenas o por fora, nós precisamos orar a Deus, dobrar os nossos joelhos, a questão daquela mulher não era com Geási, a questão daquela mulher era com o homem de Deus, partiu dele o milagre, partiu dele a intervenção de Deus, então aquela mulher não queria contar a sua história para mais ninguém, ela não queria contar a história para pessoa alguma, a não ser para aquele a quem a princípio Deus usou para fazer o milagre, ele era a pessoa quem ela deveria conversar, nesta tarde Deus comunica a nossa vida, já ouvi muitas pessoas falarem que mulheres conversam pelo cotovelo, não é? Uma vez eu fiquei indignado, novo convertido, e alguém chegou para mim e disse, sabia que houve uma época na história que não houve mulher encanto nenhum, e o novo convertido disse, como é que pode um negócio desse? Está lá em Apocalipse no capítulo 8, e houve silêncio no céu por quase meia hora quando se abriu o sétimo selo, eu fiquei indignado, foi através da mulher que se soube que Jesus ressuscitou, mas nós precisamos conter a nossa vontade de falar, nós precisamos entender que as nossas palavras tem poder e podem diz a Bíblia sagrada tocar fogo em uma floresta, em nome de Jesus de Nazaré estás passando por dificuldades, ore a Deus, compartilhe e convide as que tenham maturidade, chame a sua coleguinha aquela que tem condições de lhe ajudar, converse com aquela que achar na sua igreja a qual o Senhor levantou, alguém que você sabe que como você tem um fresh care, e sabe aconselhar, sabe conversar, sabe falar, sabe trazer palavras aprazíveis, sabe trazer o conselho de mulher de Deus, aquela mulher em nome de Jesus, sabia que não era a todos que ela deveria contar a sua história, que não era a todos com quem ela deveria compartilhar a sua história, mas me deixe adiantar, nós já conversamos, mulher de fé, contém o seu desespero, mulher de fé, conta a sua história, há pessoas que possam lhe ajudar e tenham maturidade, mulher de fé, não procura no homem, o que somente Deus pode suprir, não busque um Deus homem, busque um homem de Deus, não busque um Deus homem, procure um homem que tenha Deus na vida, o homem não pode suprir necessidades, nem a mulher pode suprir ao homem necessidades que somente Deus pode, eu tenho visto muito mais mulheres frustradas com Deus por causa de homens do que homens frustradas com Deus por conta de mulheres, talvez seja por causa da responsabilidade máscula que o homem tem dada por Deus de liderança, o homem é visto por muitas pessoas como esta imagem de Deus visto como esta imagem de Deus enquanto que ao passo as mulheres têm dificuldades de ver alguma coisa de Deus nelas Deus não é homem e Deus não é mulher Deus é espírito e Deus é perfeito nessa noite Deus me convida a enxergar algo de você nele Deus não é representação apenas da liderança do homem em Deus está todas as qualidades concernentes no homem e na mulher e ele distribuiu aos dois um pouco de cada para que ambos juntos pudessem levantar a sua vida levantar o seu lar ou levantar o seu dia a dia mas tanto homem quanto mulher tem a presença de Deus na vida por causa da liderança masculina a mulher vê a imagem de Deus no homem mais do que o homem vê a imagem de Deus na mulher pior mais do que a própria mulher vê algo de Deus em si ou de Deus nela ou nela em Deus nessa noite nesta tarde Deus nos convida a olhar para cima e entender que Ele Deus olha para nós e olha para você e não ver essa massa de forma e causa e circunstância em momento nenhum inferior ao gênero masculino Deus concedeu a cada um dos gêneros uma responsabilidade e uma não é maior nem melhor do que a responsabilidade do outro ou da outra nós todos temos responsabilidades e quando estas não são cumpridas algo na nossa vida se detona se deteriora se acaba se neutraliza nessa noite nesta tarde Deus nos convida a levantar a cabeça olhar para Deus e dizer Deus eu sou a tua imagem a tua semelhança o que o homem tem de ti eu também tenho Deus é visto na Bíblia como pai como pastor como general de guerra figuras humanas masculinas porque fala de liderança e desde o início do mundo ele coloca o homem como uma liderança então ele toma esses exemplos para falar da sua liderança mas isso não implica dizer que este é maior do que aquele se você olhar na Bíblia você vai ver o senhor tomando exemplos de aspectos femininos para ele ele diz pode uma mulher esquecer do seu filho a ponto de abandonar o filho do seu próprio ventre que ela amamenta mas ainda que esta se esqueça eu todavia não me esquecerei de ti melhor ainda ele toma um aspecto feminino de carinho de abraço de cuidado de graça de interiorização de centralidade na sua total perfeição a mãe ainda pode se esquecer como já se esqueceu no carro como já se esqueceu no quarto que morreu mas o meu Deus ele nunca vale esquecer tem você no braço e dizendo oh coisinha linda minha eu cuido de você Jesus vai dizer Jerusalém Jerusalém quantas vezes eu quis te agasalhar te juntar como a galinha agasalha seus pintainhos e tu não quiseste qualidades do gênero feminino nós estamos aqui nesta noite com Deus que conhece seu coração conhece quem você é trouxe você daqui sabe seus desejos sabe a sua vida e melhor do que tudo um Deus que lhe entende um Deus que lhe vira pelo avesso e sabe o que é mulher eu não estou de forma nenhuma nesta noite como como tarde ministrando apologia ao homossexualismo o que eu estou dizendo aqui é que Deus ao fazer o homem fazer a mulher não fez o meio fez homem e mulher colocou em cada um questões da sua própria imagem e semelhança no psicológico de cada um dando a cada um formas e maneiras de trabalhar um com o outro e é individual nessa tarde o Senhor nos traz a este lugar para que você levante a sua cabeça aquela mulher foi ao homem de Deus aquela mulher foi ao homem de Deus ajoelhou-se nos seus pés e aí o seu desespero foi embora foi embora nos pés do homem de Deus ela colocou para fora tudo sabe Ana que na mesa não queria nem comer Alcana dizia para ela eu não te sou melhor do que dez filhos come mas existia algo na vida de Ana que a presença masculina não poderia resolver como muitas vezes existem coisas na vida do homem que a presença feminina não pode suprir vivemos juntos casamos mas nós não podemos esquecer que o centro que o âmago que o recóndido da nossa vida se chama Jesus de Nazaré a nossa maior alegria eu posso pegar a minha casa a varrela a espaná-la eu posso ter o meu carro dirigido e lavá-lo eu posso mudar sofá de um lado para o outro coisa que o homem nunca vai fazer mas uma coisa eu sei eu não posso simplesmente ter na minha vida como base de minha alegria essas coisas estar aqui um que é lindo que é bonito que é glorioso que é tremendo que ele conhece e diz para você eu sou o âmago da sua vida eu sou o centro da sua vida e eu supro as suas necessidades na íntegra hoje o Senhor conversa com você e como aquela mulher que não perdeu as esperanças ela levantou-se porque ele entendia que o que estava no coração dela nem o marido nem o próprio profeta nem Geass podia resolver ela foi em busca de alguém que tinha Deus na vida ela não foi atrás do Deus Eliseu foi atrás de Eliseu que tinha Deus ao Deus que estava na vida de Eliseu hoje Deus te convida alma amargurada batida sofrida perreada cabrulhada desprezada martirizada escanteada mal vista malquista mal compreendida mal entendida rento ribento e achando Rebeca Massuria hoje Deus vai no âmago no profundo da tua alma e como aquela mulher ele diz pra você eu sou o supridor da sua vida eu tenho condições de abraçar a sua alma e fazer você sentir uma alegria que nada neste mundo pode suprir você é crente você tem casa você tem filho ou você quer ter família ou quer ter casa ou quer ter filho mas você já tem algo muito mais tremendo poderoso maravilhoso que vai lhe ajudar lhe, guiar lhe, orientar lhe iluminar lhe, levá lhe trazer lhe, galgar lhe desenvolver e o nome dele se chama o Espírito Santo de Deus estar aqui na sua vida dizendo eu sou na sua vida eu sou hoje é tarde de levantar a sua cabeça e dizer em Cristo eu sou feliz em Cristo eu posso cantar em Cristo eu posso louvar e adorar mulher mulher de fé oh meu Deus eu quero encerrar o nosso pastor já chegou e eu quero apenas finalizar com uma oração ao Senhor adiantei para dar para falar pelo menos um pouco de cada ponto nessa história mulher contenha seu desespero mulher conte a sua história a quem pode ouvir lhe ajudar e mulher não busque no homem aquilo que somente Deus pode suprir a sua vida eu quero que você curve a sua cabeça deixe-me orar pela sua vida encerrando esta palavra pedindo a Deus que venha lhe ajudar a luta é grande é sofrida mas você mulher tem uma grande fé e toda esta semana Deus vai estar fazendo coisas tremendas na sua vida coloque a mão no seu coração curve a sua cabeça entregue sua alma sua dor seu medo seu trauma seus pleitos seus desafios sua vida seu amanhã seu depois seu futuro sua casa sua família seus filhos tudo aquilo que você tem é espera quer corre palmilha almeja luta entregue a Deus ore a Deus nesta hora porque a graça do Espírito Santo vai envolver a sua vida agora em nome de Jesus de Nazaré Espírito Santo de Deus oh Deus que habita em nós nesta tarde linda e maravilhosa derrama da tua graça consoladora sobre esta vida faz-lhe experimentar agora o que nenhum abraço nenhuma comida nenhuma roupa nenhuma casa pode suprir faz-lhe experimentar agora a tua presença gloriosa e supridora das nossas emoções sentimentos corpo alma e espírito toma esta vida na tua mão agora em nome de Jesus muito obrigado pela tua palavra Senhor em nome de Jesus em nome em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus estará aqui neste lugar e está indo no mais profundo da sua alma e fazendo aquilo que ninguém pode fazer na sua vida levante a sua cabeça mulher moça de Deus porque o Senhor é poderoso na sua vida e é capaz de fazer o impossível no seu viver não não é não não